Vamos falar de pontos cegos, na nossa segurança e no nosso comportamento. O termo normalmente é ligado ao trânsito, ao retrovisor do carro, mas comumente associado a outras situações, inclusive nossa proteção, seja física ou emocional. Mas o tal ponto cego vai literalmente além daquilo que não enxergamos. Ele pode ir até aquilo que vemos, mas não identificamos como risco. É conceito novo para fritar nosso cérebro. Bora para o vídeo, amiguinhos. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e vamos começar com um exemplo bem simples. O telhado da sua casa, ele existe, eu espero, ele está lá, eu espero, mas para enxergá-lo você precisa esticar muito o pescoço na janela, subir na escada ou até sair da sua casa. Ou seja, um esforço fora da sua rotina. E é legal que o telhado do seu vizinho você enxerga. Interessante isso, né? Então eu vejo o ponto cego do outro e o outro vê meu ponto cego. Meu Deus! Formou imagem na sua cabeça? É mais fácil ver o ponto cego do próximo. E esse é o problema. O mal, o abusador e o aproveitador se valem daquilo que você não percebe. Seja a fragilidade de seu muro, sua distração na rua, o momento acessível da sua entrada em casa. Grava bem isso, isso é uma cegueira física. Agora o exemplo dois, que é mais elaborado. Dizem, eu não estava lá, eu não vi. Que quando o Colombo chegou nas Américas com as três caravelas, os nativos não as enxergavam. Calma, isso é mal interpretado e eu vou melhorar. Apesar de apontarem lentamente no horizonte, os nativos não as notavam. Notaram somente quando estava muito perto e descendo pessoas delas. Não seria isso aqui uma invisibilidade, não é isso. A questão era a falta de referência, coisa difícil de conceber hoje porque nossas experiências são vastas. A gente referencia a maioria das coisas hoje. Eles não possuíam essa tal referência de algo que poderia vir do mar. Não tinham referência de algo tão grande construído pelo homem. O cérebro deles ia entender como uma nuvem, um peixão ou uma sombra. Eles viam, mas a mente não interpretava. Interpretava a partir somente das referências anteriores. Quando chegou mais perto que eles viram algo conhecido, figuras humanas transitando ali naquilo que eles não sabiam o que era, o alerta na mente veio. Tem algo na água. Na verdade, sempre teve, mas agora o cérebro nota algo notável lá no mar. Então, vemos, mas nem sempre interpretamos. Ou interpretamos baseados, claro, naquilo que a gente já conhece. Ou seja, na nossa ignorância. É elaborado isso. Anota isso como exemplo dois, como ponto cego mental. Vamos trabalhar com esses dois pontos? Mas vai ter um terceiro. Hoje o vídeo tá uma loucura. O mal intencionado procura isso. Um ponto cego. Uma brecha na sua segurança, atenção, confiança ou até conhecimento. Ah, mas às vezes o ponto cego é plantado. Eu já explico. É, vai tá complicado hoje. O ponto cego físico é óbvio. Você tenta compensar com mais atenção, câmeras, alarmes ou até ajuda, alguém vigiando. Mas o ponto cego mental complica. Seu cérebro tenta sempre relacionar o que você vê com aquilo que você já conhece. Tudo é aprendido. Como assim eu vejo e não interpreto? Eu tô vendo. Hum, vamos lá. Pessoas que circulam pela rua. Meros transeuntes ou olheiros e oportunistas. Sabe aquele andarilho que passa, simplesmente? Tá coletando reciclados? Ou tá observando casas vazias à venda, por exemplo? Um local para a futura mineração de cobre. Ah, mas esse como é um mal trapilho, você referencia como algo fora da sociedade, então a sua atenção, a sua desconfiança aparece. Mas e um panfleteiro? O rapazinho que fica entregando o panfleto de mercado. Trabalho digno, com gente honesta, que cria um ponto cego. Abre a brecha pro mal, pros olheiros. Uma casa com excesso de panfletos ali no chão. Hum, tá vazia. Um portão de entrada com panfleto enfiado nele por dois ou três dias. Sinal que aquele portão não foi usado, então ninguém entrou ou saiu. Um panfleto colocado de manhã nesse portão, que até às 18 horas permanece lá. Hum, nesse período não tem ninguém em casa. Nunca pensou nisso? Normal. Porque entregar panfleto é um trabalho honesto. Essa é nossa justa referência e pensar algo diferente disso pode até parecer ofensivo. Porque você tem ali o moleque que tá trabalhando direito. O mal se aproveita disso e faz você se sentir culpado em tentar se proteger. Um vendedor de porta em porta acaba sabendo quais casas tem idosos sozinhos, quais casas possuem cães de alarme, quais casas tem crianças. Mas, Marco, todos temos pontos cegos nesse raciocínio? Exato. Eu tô dizendo isso mesmo. E antes de falar qual é a solução, vou colocar mais um problema. Esse elaboradíssimo. Que é quando um ponto cego é plantado. E moldam sua percepção ou fazem você não olhar propositalmente. E, se olhar, não pode ir além da interpretação imposta. Exemplo. O morador de rua é uma pessoa frágil, vítima de um sistema, passa fome, necessidade. Nunca vai ser alguém nocivo ou perigoso. É um coitado, trabalha com coleta de reciclados. Pode ser tudo isso? Pode. Mas também pode não ser. Lembra, o mal trabalha se aproveitando da sua bondade. E isso é muito triste, você ter receio de ser bom. Um julgamento obrigatoriamente empático plantado na sua mente pode causar a cegueira mental que vai dar acesso pra alguém ruim na sua vida. Ajuda, respeita, mas percebe a possibilidade das caravelas. Fica atento, mas sem paranoia, a tudo que for meio fora da rotina. Pessoas, marcações, barulhos, carros, conversinhas e perguntas esquisitas. A solução, pra ser bom hoje, é preciso ser forte, porque pode vir tranco. Tem outra boa e essa atinge a sociedade de um jeito geral. Ataque com faca, matou na facada. Armado com faca, reagiu e morreu esfaqueado. Ou seja, faca é coisa de assassino. Quem reage tá errado? Estão moldando sua percepção. Você cria uma interpretação de uma situação a partir de um objeto, no caso a arma, e não a atitude da pessoa. A mesma arma serve pra você se defender. Se você retirar o objeto do cara mal, a atitude dele continua com outra coisa na mão. Arma de fogo, coisa de bandido e no máximo de polícia. Ah tá, não é pra falar de arma. Atitudes enérgicas, imposição física, respostas mais secas e atravessadas. Um simples não colocado de forma veemente quando for necessário. E também pode ser uma certa frieza mostrada contra algo estranho que você não conhece. Ah, ele é estúpido, né? Antissocial. Não precisava agir assim, coitado? Cegueira plantada pra você não reagir a nada que pareça errado. Treinar e discutir assuntos relacionados à violência, que nem a gente faz aqui, são formas de ampliar a sua familiaridade com situações. Isso é importante. Familiaridade com situações. Golpes novos aparecem todos os dias, inclusive na defesa pessoal tentando te vender alguma coisa. Eles tentam se valer da sua ingenuidade, da sua empatia, ou até do seu receio de ousar enxergar algo oculto e cair no julgamento cego alheio. Tá com inveja. O ponto cego do outro pode ser o seu também. Você enxerga o telhado do outro, mas enxergar o seu exige quebra de rotina. Você pedir pra alguém olhar o seu telhado exige confiança. A nossa cegueira de experiências é hoje completada pela areia de narrativas e conceitos jogada em nossos olhos. Além da falta de visão natural, temos ainda pessoas nublando nossa capacidade de perceber que tem algo errado. Você sente, mas acaba confiando na interpretação que o outro te deu. Tipo um ladrão elogiando o seu muro baixo e ainda dizendo Esse exemplo aqui parece bem besta, porque ele já faz parte da sua experiência compartilhada que um muro alto inibe e uma porta trancada atrapalha. Então você enxerga e interpreta da forma correta. Já dizia sua avó, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu te digo, pior ainda é quem enxerga, mas cala a boca por medo. Temos o ponto cego e o ponto mudo. Isso é triste. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma e eu tenho também vários pontos cegos. Por isso que eu me empenho em ter capacidade de agir e reagir mesmo que seja no último momento. Curte, compartilha, comenta, não finge que não está vendo. E ajude o canal, vire membro, dê um valeu ou mande um pix pra pix arroba nucleodharma.com.br Torne essa mensagem algo tão brilhante a ponto de só o mentiroso ou o mal intencionado alegarem que não estão vendo. Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente, até lá.